Olá, tudo bem? Basicamente uma série estreou em 2023 ao filme, a série Twist Metal, uma série de ficção científica, ação e comédia. A série de ação após a apocalíptica. Twist Metal é baseado na franquia de videogame com combate veicular de mesmo nome, publicada pela Sony Entertainment. A série é estrelada pelo Anthony Mack, conhecido por Capitão América. Ele estava nos filmes do Capitão América, Anthony Mack. Ele fazia o Sam Wilson em Capitão América. A sinopse da série Twist Metal, a sinopse. Um forasteiro tagarela, sem qualquer memória de seu passado, tem a chance de melhorar de vida, sem conseguir entregar um pacote em uma terra após a apocalíptica devastada. Twist Metal, depois de duas semanas, a série se tornou a estreia de comédia mais agitada de Peacock, até o momento. Segundo os dados, Daniel só foi dos originais de Strings mais assistidos, com 400 milhões de minutos de visualização no fim de semana seguinte à sua estreia. Twist Metal é muito famoso no videogame, é baseado num videogame muito famoso, Twist Metal. Twist Metal é uma série de televisão americana de comédia, assomaposca acapalística. Você gostiu, até a próxima e tchau.